Vá, vai! Olá então, meus amigos! Sejam mais uma vez bem-vindos à festa da nossa amiga Amarila! Uma salva de paus para ela! E então, olha, estive aqui a preparar durante este tempo todo, desde que sei que venho aqui fazer esta festa, uma música que diz assim Viva a malta rija que ainda se aguenta, são os dos 60, são os dos 60! Uma salva de paus para Amarila! Olha, mas isto agora é assim, vocês têm mesmo que todos virem dançar, pode ser a primeira música que toda a gente vai dançar, ok? Sim? Está combinado? Vamos a isso! Vá, vai! Vá, vai! Vá! Vá! Vá, Galícia! Luziga! Amaril, vá! Carlinha, vá! Vá! Alessio! Vá! Alessio! Viva a malta rija que ainda se aguenta, são os dos 50, são os dos 50! São os dos 50! Que gente bonita na flor da idade, linda-me cidade, linda-me cidade, linda-me cidade, linda-me cidade, linda-me cidade! Vim para a malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar, foi para vocês que fizeste a canção! Viva 50! 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 Viva esta geração, comunicação, sempre a trabalhar Apesar de tantos caminhos, guiar os pios, sempre a lutar Trabalhando honestamente, com ar de contempo, sempre a lutar Com os pios já criados, preocupados com o seu bem-estar Viva a Malta Rija que ainda se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta Que gente bonita, fortaleida, linda uma cidade Viva a Malta Rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi por vocês que fizeste a canção Viva a cinquenta, viva a cinquenta Então, epá Padrona Mas isto é assim pessoal, festa que é festa, tem que ter esta música Eu quero ver toda a gente ir dançar, vamos lá Rapazes da vida ir dançar, ouçam bem com atenção Todos temos o serviço e dar as nossas mulheres, muito carinho e atenção São as mágicas do mundo, todas o nosso coração E somos bem para elas, damos tudo, 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 com toda a dedicação E se elas querem um abraço ao meu bem-estar, como é que é? Nós piva, nós piva E se elas querem muito amor, muito carinho Como é que é? Nós piva, nós piva E se elas querem um limão gelar maneira Ai nós piva, como é que é? Nós piva E se elas querem a leitinha brincadeira Ai nós piva, ai nós piva Olha aí, troca ao par, troca ao par, vai lá Não me digam que já querem o troca-troca Pode ser? Ora, vamos lá saber uma coisa Já toda a gente sabe como é que funciona o troca-troca? Sim ou não? Então isto não tem nada a saber A música está a tocar, para de repente E vocês têm que arranjar com um novo par O mais depressa possível Pode ser? Peraí, paraí Não, não, ninguém se senta aí Isso é para não me arrancar os dentes Está bem? Está combinado? Vamos a isso! Troca, troca! Tem que trocar, tem que trocar Opa, vocês têm que ser mais rápidos Vamo lá aí Troca, troca! Troca, troca! Eu estou a ouvir muita batota Vocês têm que trocar Troca, troca! Troca, troca! Hoorah! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Olha, olha, estou claro, o senhor tem que trocar. Agarrou-se a carminha e já não alarga mais, olha para isto. Veja lá se ele se agarrou outra qualquer. Eu estou a ver tudo! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Agora, pessoal, isto está a ir bem, mas agora vamos mais rápido. E agora, olha, olha! Bruxa! Troca, troca! 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 Obrigado.